Olha, eu vou meter a mão nessa câmera, na câmera, eu vou fazer mesmo que aqueles outros. Fica tranquilo. Eu não quero ser filmado, isso é desrespeito, cara. Para com isso, vai correr aí, Ana Cris. Você quer ver? Quer ver o quê? O que o senhor vai fazer? O que é que eu vou fazer? Para, cara, você vai agredir uma mulher? Não vou agredir mulher, não vai tomar essa câmera, porra. Não faça isso, não. Se o senhor não quiser conversar, a gente não vai conversar. Mas, olha, o senhor, o fascista, por quê? Esses fascistinhas todos pequenos. Posso fazer uma perguntinha para o senhor rapidinho? Depende de onde é, para o que é. É para o meu canal no YouTube, o Wilker Leão, onde eu discuto política com o pessoal na rua para fortalecer a nossa democracia, né? Tá, mas você está de verde e amarelo, isso me dá um medo. Por quê? Que democracia é essa? A democracia que, por exemplo, está representada nas cores do nosso país. Tem não, tem a ver com o governo do Lula agora. Eu não sou bolsonarista, essa é a questão. Mas você está escolhendo verde e amarelo, eu fico desconfiado. Mas qual que é o problema, assim, é só para saber a opinião do senhor, que a gente completou cinco meses e meio agora, e o senhor pode ficar tranquilo que eu não vou dar a lacrada, não vou ser mal educado, é para fortalecer a democracia mesmo. Não, é porque eu não sei qual é a intenção. O senhor quer assistir o meu canal aí, por exemplo? Abre aí para o senhor assistir. Wilker Leão, veja os meus vídeos questionando bolsonaristas. São mais de 100 dias fazendo isso. Eu questiono todos os lados. É isso, eu sei, mas você era com um homem antes. Eu era com o quê? É. Ué, mas por que o senhor vai conversar comigo para mostrar que a esquerda é diferente... Não, 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 para mim agora. O senhor disse que é professor, por exemplo. Ela está gravando. Por favor. Ué, não, mas o que foi? Se o senhor não quiser falar, a gente não vai falar. Eu não quero que me grave e não autorizo. Fica tranquilo. Eu vou entrar e eu processo o seu canal. Pode ficar à vontade para me processar se for o caso. Mas qual que é o problema da gente conversar educadamente? O problema é que eu sou professor, eu não dou entrevista a qualquer um. Eu não dou entrevista a qualquer coisa. Eu tenho uma responsabilidade pelas coisas que eu digo e por onde eu apareço. E eu estou lhe pedindo para você não me filmar, senão eu vou meter a meta na câmera. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não quero ser filmado. Fica tranquilo. Desrespeito, cara. Para com isso. Vai correr aí, Ana Cris. Você quer ver? Quer ver o quê? O que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? É. Para, cara. Você vai agredir uma mulher? Não vou agredir uma mulher. A gente vai... Não faça isso, não. Se o senhor não quiser conversar, a gente não vai conversar. Mas, olha, o senhor... O fascista por quê? Esses fascistinhas todos pequenos. Você mesmo ficava lá dando apoio. Que tipo de apoio que eu dei? Você deu apoio. Você sabe disso. Então tá, só que sem violência, viu? Não via violência. Violência é simbólica também. Isso não resolve nada, cara. De me filmar. Eu não quero... O senhor sabe que eu sou um cara educado. O senhor disse que conhece o meu trabalho. O senhor não disse que conhece o meu trabalho? Eu vou botar uma quantidade. Você já tem outros. Você já tem outros. Outros o quê? Vai ser mais um processo que você vai ter. Mas o senhor não acha que educadamente a gente pode conversar? Educadamente eu lhe disse que não queria. O senhor sabe que eu sou um cara educado. Você não respeita. Eu não sou violento. Eu não sou antidemocrático. Entendeu? O senhor conhece o meu trabalho. Poxa. Eu sou do bem, cara. Claro que eu não ia agredir. Eu ia tomar a câmera. Você quer começar de novo, cara? Não, eu queria tomar a câmera. Porque você não tem que te filmar. Se isso aparecer na rede, você vai ver o que vai dar. Eu estou dando uma nova oportunidade para o senhor a gente começar de novo. Eu não quero oportunidade, nem quero conversar com você, cara. Você entendeu isso? O senhor não é obrigado. Só que eu acho que a gente fortalece a democracia por meio de conversa e nunca de violência. Existem várias formas de violência. É isso que vocês estão fazendo. É uma violência. É uma tentativa de conversa. É uma tentativa de conversa. É só isso. Eu perguntei para o senhor se eu podia fazer uma perguntinha, né? Esse cinismo que está aí, que é um cinismo, isso não favorece democracia nenhuma. Por que o senhor acha que é cinismo conversar educadamente? Porque isso já é um desrespeito. Isso já é um desrespeito. Como é que você quer falar de democracia e você impõe a imagem do outro, até a irritação. O senhor está vendo que eu estou tranquilo o tempo todo? Claro. Eu só me exaltei um pouco quando o senhor veio para cima de mim. Eu não vim para cima de vocês. Eu queria tirar essa câmera daí, porque ela fica me filmando. Mas a questão aqui é só conversar tranquilamente. Ninguém tem o direito de filmar outra pessoa. O senhor quer conversar desligando ali? A gente pode começar de novo. Ela desligue isso, por favor. Assim, o senhor quer começar de novo, então? Quero. Então tá. Pode desligar aí. Se o senhor quiser sair daqui, o senhor saia. Mas ela vai gravar tudo o que estiver acontecendo aqui. Não sei o que o senhor vai fazer. Se quiser ir embora, vá. E outra coisa, vai ser fogo. Vai ser fogo? Tá me ameaçando? Tô. Tá bom. Tá vendo aí que o amor venceu, né, pessoal? Tô lhe ameaçando. O senhor partiu para cima de mim. Eu vou botar para quebrar em cima de você. Partiu para cima de mim, usou da violência e disse que o amor venceu. Tentou agredir minha esposa aqui. Tá tudo gravado e registrado. Desliguei o vídeo por um momento para tentar conversar na paz com o homem da violência ali. Não quis. Dei uma nova oportunidade de a gente começar de novo. E eu esqueci esse episódio aí catastrófico de violência da parte dele. Não quis. Dei oportunidade. E aí ele disse que vai ligar para advogado, vai fazer não sei o que. Começou a gravar, a querer gravar aqui. Eu disse, liga de novo a câmera. Se comportou assim. E disse que eu vou suportar as consequências. Se eu vou suportar, estamos aqui. Estamos aqui na luta, né? Mas é para vocês verem que a luta é árdua. A parada aqui é drástica. Não tem moleza. E é assim que um professor se comporta. Que professor é esse, né? Que amor é esse que venceu? Que democracia é essa, né? Mas a gente está aqui na luta. Continua combatendo tudo aquilo que está errado. E a gente não vai se deixar intimidar. Aqui é uma parada sempre tranquila. Eu, com a minha esposa gravando. Num ambiente que, a princípio, eu acho que a gente ainda tem democracia para a gente fazer isso aqui, né? Vocês viram qual que foi a pegada do vídeo aí? Tentando fazer uma pergunta. Se intimidou por causa da cor verde e amarela, a cor do nosso país. Diz que isso não representa democracia. Na cabeça dele, como se ele pudesse impor alguma coisa, no momento que a gente estava conversando no off mesmo aqui. Foi bem uma pegada assim de... Mas apaga isso aí. Se você publicar, você vai ver. E eu disse, eu vou publicar. Eu estou te dando uma nova oportunidade de começar de novo, se você quiser. Eu posso até esquecer isso daí. Essa violência é sua toda. Mas, se não, vai ser isso que vai ser publicado. E ele, ah, você está me ameaçando. Quem está me ameaçando é você. Você partiu para cima da gente, inclusive. E aí fica nesse papinho aí de... Não, mas beleza, então. Espera aí que você vai ver aqui. Aí pegou o celular, como quem ia começar a gravar. E aí eu falei para minha esposa aqui. Comece a gravar aí então. Para ficar tudo registrado aqui do que você vai fazer. Ele estava com outro cara filmando aqui também. Não sei se as imagens aí conseguiram captar. Vou ver depois. Mas, a princípio, para a segurança dele de tudo que ocorreu, como vocês sabem, aí eu publico tudo na íntegra. Tinha outro cara filmando também. Para ele, né? Para o lado do amor venceu aí, né? Para o lado de todo esse amor petista. Mas o cara quer agir ali por meio da violência. Disse aqui no off também que... Se vocês conseguirem descobrir quem é esse cara aí, deixa até nos comentários. Mas disse no off aqui também que gostou da época lá do Tchutchuca do Centrão com Bolsonaro, né? Que foi muito mais invasivo. Era um outro contexto, né? E ele se dói aí por fazer uma perguntinha na paz para ele, né? Disse que fez música com isso, com o termo Tchutchuca do Centrão. Que foi top e tal. Que gostou. Mas quando é com o outro lado, é assim que ele se comporta. Então, cara, num momento de ânimos mais exaltados assim, na época com o pessoal bolsonarista e tal, indignado com o resultado da eleição ali, teve mais violência. Só que antes, na época do cercadinho, não tinha. Nunca fui agredido e tal. Só que aqui, num contexto desse, na paz, com um cara só, é assim que ele se comporta? Tipo, tem alguma condição isso? Imagina se tivesse mais gente aqui. Por isso que eu tento conversar, inclusive, mais isoladamente com o pessoal. Sempre pergunto aqui. Posso te fazer uma perguntinha e tal? Tento dialogar de uma forma mais tranquila. Isso aqui não foi para fazer uma pura e simples provocação assim. Era para ver reação mesmo. Tipo, pô, será que as cores aqui patrióticas do nosso país, que em muito representa os patriotas aí do Bolsonaro e tal, vai afetar essa galera aqui? Vocês podem tirar as conclusões de vocês mesmos aí a partir do vídeo, né? O comportamento desse cara aqui é o símbolo maior para tudo isso, né? Mas seguimos firmes. A luta, como vocês podem ver aí, está querendo se intensificar de novo, ao que parece, né? Mas estamos aí, né? É isso. Tamo junto e até a próxima.